O Paulistão deu a largada no último fim de semana. Os 16 clubes do maior campeonato estadual do país duelam em busca de uma taça no primeiro grande torneio do ano. À disposição do elenco, os clubes paulistas contam com jogadores promissores, que mesmo jovens prometem ser protagonistas do torneio. Para abrir a lista, não poderíamos escolher outro nome a não ser Hendrick, do Palmeiras. Com apenas 16 anos o jovem, que teve ascensão meteórica desde que jogou a Copinha no ano passado, ganhou mais títulos na base, subiu ao profissional, fez gols, foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro, e já está vendido ao Real Madrid da Espanha. Ainda muito jovem, não há como estabelecer limites para o jovem palestrino. Outra promessa palmeirense para este paulistão é Giovani, de apenas 19 anos. Assim como Hendrick, o jovem brilhou na Copinha de 2022, e já recebeu proposta do Ajax para se transferir, rechaçada pela diretoria palmeirense. Ele está integrado ao elenco profissional desde o ano passado, e a expectativa é que o meia-atacante ganhe mais minutos nesta temporada. Um dos destaques da campanha do Ituano na última Série B, quando a equipe do interior brigou até o final por uma vaga na Elite, Gabriel Barros tem 21 anos. Ele se destacou jogando pelo lado do campo, onde aliava velocidade e muita técnica, o jovem recebeu sondagens do Botafogo, mas segue na equipe de Itu. Este é um caso em que a promessa já é realidade. Titular absoluto na lateral esquerda do Bragantino, Luan Cândido surgiu na base do Palmeiras, teve experiência na Europa, e desde o ano passado, atua pela equipe de Bragança. No último Brasileirão, o defensor de 21 anos marcou 11 gols, números excelentes para um defensor. Verique Popó mostrou o cartão de visitas ao mundo do futebol na Copinha de 2022, quando foi artilheiro do torneio, com oito gols marcados. O ótimo desempenho do centroavante deu a ele uma chance no Red Bull Bragantino, e aos 21 anos, o jogador com nome de pugilista já cava sua vaga entre os titulares. Outro bom nome que deve aparecer neste Paulistão é Cauã, principal promessa das categorias de base do Mirassol. O meia-atacante de 20 anos ganhou notoriedade ao aparecer com o Cabelo, Cascão, a la Ronaldinho em 2002, na Copinha do ano passado. Com a equipe do interior, o jovem foi campeão da Série C e deve ganhar mais espaço neste ano. Promovido ao elenco profissional do Corinthians por Vitor Pereira no ano passado, Wesley é uma das principais revelações do terrão, e com 17 anos, deve ganhar mais espaço com o treinador Fernando Lázaro nesta temporada. A esperança de sucesso em campo e de venda milionária passa pelos pés de Pedro. Com apenas 16 anos, ele já joga pelo sub-20 corintiano. Nos últimos dias, o garoto foi convocado para a seleção brasileira da mesma categoria. A expectativa no jovem é tão grande que o Zenit, da Rússia, conseguiu ter prioridade na venda do atacante, em uma das cláusulas impostas pela permanência de Yuri Alberto. Eleito o melhor volante jovem do mundo pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional dos Estudos Esportivos, em dezembro do ano passado, Pablo Maia queimou etapas no São Paulo e com 21 anos, tem a responsabilidade de ser titular no meio-campo tricolor. Ângelo, de 18 anos, e Marcos Leonardo, de 19, carregam a responsabilidade de criar jogadas e fazer os gols em um Santos carente de títulos recentes. O potencial da dupla é enorme e o alvinegro-praiano vê neles dois ativos importantes que, se mantiverem o desempenho, dificilmente ficarão no litoral paulista. Outra joia santista que deve aparecer ainda neste paulistão é o volante Vonei, de 20 anos. Inscrito na lista B pelo Peixe, o jogador está disputando a copinha, e no último domingo, 15 fez o famoso gol que Pelé não fez, ao dar um chutaço antes do meio-campo e acertar o gol. Em boa fase, o jovem deve somar minutos neste paulistão. Emprestado pelo Fluminense, John Kennedy deu um ótimo cartão de visitas no primeiro jogo pela ferroviária, ao marcar os três gols da vitória contra o Água Santa no último domingo, 15. Problemas extracampo atrapalharam o desenvolvimento do jogador, que agora tenta retomar a carreira no time do interior paulista. Habilidade não vai ser problema para o jogador de 20 anos.